Música Salve jovens, beleza? Voltamos aí com a nossa série Dark Souls Vocês estão vendo que o meu personagem está totalmente modificado, né? É verdade Devido a esse chefe, né? Esse set que eu estou usando é um set que, além de ser leve, né? Que a gente precisa correr, usar bastante estamina Precisamos se proteger de ataques mágicos Então recomendo aí você usar sets com defesa mágica E itens e equipamentos que aumentem a sua estamina, né? Que você possa correr mais e atacar mais Sabia não? Vamos enfrentar aqui a Daxon Gwyndolin Uma das filhas de Gwyn Não, nada a ver, irmão Filhas não Filho, é Gwyndolin é um homem É um homem, gente É um homem Devido a sua aparência feminada, foi criada como uma filha Mas na verdade é um homem É, tá bom E vocês lembram lá daquela fogueira que a gente derrotou o Olsen e o Smug? Aquela Gwynnifer, né? Até esqueci de falar o nome dela Que é a protetora do sol E tem até uma condor Não Lembrando que Dark Souls é um jogo muito grande Não dá pra mim fazer muitos vídeos no decorrer da semana Tive um problema no serviço, eu troquei o horário E gravando aos pouquinhos E uma novidade que a gente vai trazer esse ano É o Top 5 Gaminautas O que é esse Top 5? Trazer os melhores jogos de cada geração, cada console Na verdade eu vou trazer assim, de consoles que eu tive, que eu já joguei É, lógico que ia ficar muitos consoles de fora Mas o primeiro console que a gente escolheu é o poderoso Atari, né? Sem o Atari não teríamos nossos jogos de hoje, né? E daí... Ela é uma ilusão criada pela Gwyndolin É, gente, tem que imaginar, né? Que viagem é essa, véi? Eu morri algumas vezes pra esse chefe aqui, pessoal Porque o dano mágico dela é pesadíssimo Então pra quem é guerreiro aqui Vai conseguir arrancar um bom dano nela Só que é aquela coisa Se acertar uma dessas magias É complicado Vamos lá, a gente desvia desses meteoros Parece um meteoro de Pegasus Esse aqui é o segundo ataque dela Ela usa flechas Tenta atacar bem, ó Arrancamos um bom dano nela Enche aqui nosso HP com o nosso Estus Usa essas colunas aqui, ó Opa! Pra se proteger Agora... Esse ataque é mais fácil, ó Só fazer um zigue-zague aqui, ó Assumir Acabou a estamina bem na hora Esse lugar que a gente tá enfrentando Ela lembra muito a Casa de Gêmeos, né? Quem assistiu Cavaleiros do Zodíaco Lembra que a sala... A Casa de Gêmeos não tinha fim, né? E é muito parecida, viu? É o chefe fácil, pessoal Eu morri umas duas, três vezes pra ela Mas porque... É aquela coisa Vacilo que correria pra tentar passar ela rápido Mas... Se você fazer mais ou menos o que eu tô fazendo aqui Você não vai ter nenhuma dor de cabeça Usando itens que aumentam a sua estamina É... No caso, assim... A Flow Verde, se eu não me engano É um item que... Ajuda a... Regenerar mais rápido a estamina Ou algum... É, ou um anel que a gente encontra pelo... Pelo caminho, né, pessoal? Eu não achei ainda Ou se eu achei, nem equipei Aqui, desviando Meteoro aqui de Pegasus, aqui, ó Olha os meteoros Ah, fez curva? Que isso? É jogador de beisebol essa coisa aí? Ah, brincadeira mesmo, viu? Ah, de novo, mano? Ah, não Eu quero ver o hábito de vídeo agora Não é possível, mano Que isso, mano? Mas ainda bem que tá tudo controlado, pessoal Tá controladíssimo Aqui, ó Esses ataques de flecha é bem fácil de esquivar Faz um zigue-zague aqui, ó Aqui, ó lá Ela vai disparar um canhão de energia aqui, ó Desvia Dá uma paradinha Dá uma espadada aqui Eu acho que na próxima Próximo ataque a gente mata ela Ah, esses ataques de flecha é ótimo Dá uma controlada na estamina aqui, pessoal Ó Isso Agora dá pra matar, hein? Vamos lá Aí matamos, hein? Matamos o Gwyndole O Gwyndole Não se esqueçam disso Teria sido melhor ir ver o Pelé Derrotamos, olha lá Aí com a morte dele É... A maldição é desfeita da sala, né? A magia que fazia a sala ficar eternamente longa Que é desfeita A gente segue em frente Pegamos a alma dela Aqui, ó Peguei... Ladrão Peguei nada, né? Na verdade Porque eu morri algumas vezes Perdi minhas almas Perfeito 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 A gente ganha uma conquista Ao derrotá-lo Derrotá-lo Nessa sala aqui Se eu não me engano Tem um set, pessoal Vamos andar um pouquinho Mas eu não vou pegar não, pessoal Vou deixar aqui pra vocês Aqui tentarem ver o que é Esse item aqui E é isso aí, pessoal Bora pro próximo chefe aí Belezinha? Vamos lá É, pessoal Mais um chefe no mesmo vídeo, hein? É coisa boa, hein? Esse chefe vai ser bem rápido Bem fácil Quer dizer Às vezes, não Eu optei em vir aqui Porque é um chefe Pra poder ganhar um pouco de almas Experiência Mostrar que tem chefes Bem fáceis nesse game Legal O meu set não mudou muito A não ser o Elma Mudei o Elma aqui pra Deixar a aparência diferente Apesar do meu personagem Tá usando saia ainda Isso é inacreditável Ele não troca essa saia Aqui tem coragem Não consigo achar nenhum set Que Mude isso A gente vai enfrentar o Sif O grande lobo cinzento, né? Que é, na verdade O grande companheiro de Astoria Quem é Astoria? Não sei É um dos quatro cavaleiros Junto com Ostan Defendia o Lord Gwynn O maluco é brabo É, pessoal E é um daqueles chefes Que você tem dó de derrotar E na minha opinião É o chefe mais legal do game Tanto na aparência Na história Do jeito dele Essa aí é a Kantsane Que a gente vai Presenciar Ele defendendo a espada Do seu leal amigo A história Que a gente enfrenta ele Mas numa DLC, pessoal E se vocês gostarem Dessa saga Eu posso estar pegando Essa DLC E jogando Pra mostrar pra vocês Como são os chefes de lá É Mas a gente vai derrotar ele No estilo mago Cê é o bichão mesmo, hein, doido O que a gente vai fazer? Crava a mira nele aqui, ó Já prepara a nossa lança de almas, ó 602 de dano Sempre armando o escudo Quando ele faz esse ataque giratório Mesmo que você tenha um escudo pequeno Você vai conseguir defender Olha lá Ter calma Manter essa distância Pra fazer essa magia aqui, ó Porque às vezes ele Olha lá Dito e feito Ele pula pra cima da gente Mais uma E é isso, pessoal O esquema desse boss É esse aqui Não tem muito segredo Eu vou usar até magias mais fracas Porque a lança de alma acabou Mas dá muito dó De derrotar esse chefe Por isso você vai ter essa parte, ó Você vê que ele tá fraco Mal consegue carregar a espada Aí, ó E derrotamos Mas essa é muito fácil mesmo É muito importante aqui O seguinte Além da alma do Sith Que serve pra forjar alma Armas, né Alma, armas É, eu me enrolei todo É importante que a gente pegou Um anel Esse anel serve pra derrotar O Forking Que vamos derrotar mais pra frente Que inclusive é um dos chefes mais chatos Nessa build que eu tô jogando Porque ele é totalmente resistente A magia E como a gente não tem muita força Vai dar dor de cabeça Por isso que eu vou equipar bem Um personagem pra derrotar Esse boss Pessoal Obrigado pelo apoio Deixe comentários Sugestões Críticas Se inscrevam no canal Compatilhem E... Cara Tudo de bom pra vocês Só tenho que agradecer Beleza? 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 Beleza?